Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela, hoje um episódio especial, estamos ainda aqui na transição de uma época para a outra, mas vamos estar aqui durante a próxima meia hora a conversar com um dos jogadores portugueses que conseguiu melhores resultados neste ano de 2023, o Gonçalo Oliveira, que é o número 2 nacional atualmente, vem de uma época, enfim, com 92 vitórias, penso que ele passou mais tempo em campo do que a grande maioria, não sei se alguém passou mais tempo em campo do que ele, e se calhar começando pelo fim, Gonçalo, os teus últimos meses são impressionantes em termos de quilómetros feitos, depois para o Kuwait, depois para a Tailândia, depois para a Austrália, voltaste para a Europa, foste à Venezuela jogar um torneio e até aí fartaste de ganhar jogos, fazendo final, como é que tem sido e sentes que o avião joga mais a tua casa do que a tua própria casa? Pronto, obrigado pelo convite, também obrigado pelo convite de fazer parte deste podcast. Sim, não, pronto, estou muito habituado a viver dentro do avião já, não é uma coisa nova para mim. A verdade é que não estava planejado chegar até a Austrália, mas pronto, os resultados para se qualificar para a Austrália em Open, precisava de ir por aqueles lados e foi essa a aposta que fizemos para jogar em fiso rápido, mas pronto, com o título da Tailândia ficou tudo resolvido, já não era preciso ir para a Austrália, mas como estava lá inscrito, optei por lá ir. Quando cheguei lá, já estava muito desgastado, obviamente, muitos jogos seguidos, já estava a sofrer o corpo. Optei por fazer uma semana de preparação, cá em casa, com o Fábio e o Coelho, fizemos uma semana de treino e veio aquele convite do torneio da Venezuela e optei por, pronto, fazer parte daquele torneio. Só antes de falarmos da tua época, só falar um bocadinho desse torneio, porque para as pessoas que não estão tão familiarizadas, aquilo é um torneio de exibição, mas com um ambiente bem especial, não é? Impressionante a quantidade de gente que foi ver os vossos encontros. Eu fui lá, a primeira vez que eu fui lá foi em 2021, que foi o primeiro ano que eles fizeram. Naquela altura levaram jogadores tipo Almagro, Victor Estrela, Lapente, pronto, jogadores bem conhecidos naquela área da América Latina e o ambiente foi tal qual, foi estádios cheios todos os dias, desde o dia 1 até a final, a abertura, a festa de abertura incrível com fogos atrofícios, com artistas muito famosos da Venezuela e este ano não foi diferente, foi bastante igual, os jogadores até chegaram nível mais acima do que no primeiro ano, já os jogadores top 100 lá, muitos jogadores entre os 100 e os 200 e até o último entrar a chegar até o ranking dele direto era 300, portanto era um torneio forte, 16 jogadores e sim, o ambiente sobretudo é especial naquele país, as pessoas são muito divertidas e gostam de tânis, infelizmente para já não tem um torneio oficial que seja feito lá, mas para o ano acho que podem vir até boas notícias. Olha e Gonçalo, se tu no início do ano dissessem que ias estar no qualifying do Australian Open, ias conseguir esse lugar, depois ganhaste 92 encontros, o que é que tu dizias? Isto estava na tua cabeça ou mesmo estando tu... Eu acreditava no Austrália, acreditava, mas ao mesmo tempo ia dizer, mas fogo, é mesmo preciso ganhar 92 jogos para ir para o Austrália, não se consegue fazer isso com 50 como todo o mundo se fez, a verdade é que pronto, lá está, não tive qualquer apoio da parte da federação para ter um wildcard para jogar os challengers, isto também vindo à parte dos pontos, eu fiz a matemática com a minha equipa, para passar o quali 4 pontos, mas ganhar um jogo no quadro seriam, lá está, 11, 12 pontos, dependendo dos challengers que jogasses, e era ganhar 3 jogos, e se eu chegar às meias de um 25 mil são 8, então era mais, digamos assim, era mais a certeza de chegar a uma meia do que furar o quali e ganhar o quali, lá está, podes passar o quali e depois jogares contra outro quali, um wildcard, uma coisa assim, mas também a probabilidade de jogares contra um com essa série era bastante, ou um jogador melhor do que ias encontrar um 25 mil, portanto até a parte de eu não ter entrado num quadro principal, porque comecei o ano muito mal, a 500 e tal, mesmo os resultados todos que eu tive antes de Abril não estavam a contar, não estavam a andar assim, a contar muito, que era a fase que eu defendia também os pontos do ano anterior, portanto eu tive que ficar ali, digamos assim, mais tempo nos features do que aquilo que eu gostava, e pronto, e foi esse o caminho que eu tive de fazer, mas também nesta parte também, pronto, é bom, porque fiz, lá está, muitos jogos, estou muito rodado, sinto que ganhei muita experiência na parte dos jogos oficiais, digamos assim, e também chegar longe nos torneios, porque uma coisa é, lá está, ganhas um jogo, dois jogos, ficas desgastado, se não estás habituado, mas este ano, habituei-me a chegar a meias, finais, digamos assim, quase todas as semanas, então, quando se for um chão, já não ficaria desgastado ou contente com uma segunda, ou uns quartos finais, para mim já, isso já não, digamos que a semana ficava curta. Olha, eu pergunto-te já diretamente aqui uma coisa, até porque tu tocaste nesse ponto, tu és o número 2 nacional, a verdade é que depois no fim de contas o teu nome é muitas vezes, ou esquecido, ou colocado um bocadinho de parte em Portugal, no tênis português, seja simplesmente para falar do tênis, ou se formos a ver essa questão dos wild cards como disseste, as convocatórias na Davis, a mesma coisa, como é que tu lidas com isso hoje em dia? Muito tranquilo, muito tranquilo, ou seja, eu acho que pronto, posso ficar esquecido no meio de duas ou três pessoas, que representam um bocado a federação, mas quando eu vou a um clube tênis aqui em Portugal, ou quando eu jogo aqui em Portugal, as pessoas têm um carinho grande para mim, e muitas pessoas até que estão no meio, até vêm ter comigo, e dizem assim, o Gonçalo, eu adorava ter a postura que tu tens, dizer as verdades, dizer a verdade às caras, ser sincero, mas infelizmente eu no meu lugar, que estou aqui, depende um bocado, pronto, não posso, não tenho essa coisa de poder dizer isso, e fazer isso, ser sincero. Sou sincero, a única coisa que me magoa muito, a Davis, pronto, lá está, não sou a decidir, mas ter qualificado para as Olimpíadas de Tóquio de 2022, se não me engano, jogou-se em 2022, quando o Covid, lá está, isso me magoou-me, porque eu podia ter jogado lá em paz, e com o resultado depois de, pronto, alguns jogadores terem dado positivo, entraram no quadro de singulares, que é o que é que o, por exemplo, o Luke Sable da Austrália e o Max Porcelino da Austrália fizeram, foram em paz, e depois acabaram por jogar singulares, e a razão que eles tinham dado da parte da federação é que não podia ser convocado, porque não ter jogado a taça de Davis, mas nesse ano houve uma exceção, e o Luke e o Sable são, pronto, lá está, o reflete dessa exceção, porque eles não tinham jogado a taça de Davis para a Austrália antes das Olimpíadas, e isso me magoou um bocado, porque lá está, as Olimpíadas é, alguns jogadores terem dizem que não é, não me dizem nada, mas a mim dizia-me qualquer coisa jogar as Olimpíadas, fazer parte daquele, todo aquele espetáculo, que é o desporto em geral, que é todos os desportistas juntos, viverem juntos, conviver com aquelas pessoas todas, era algo especial para mim, e tem um bocado de magoa não ter feito parte daquele evento. A verdade é que, como dizia o Pedro, e em relação à taça de Davis, tu és o número 2 nacional, e isso é indiscutível, porque a taça de Davis vai ter 5 jogadores, é evidente que vai ter à partida um especialista de pares, enfim, a convocatória ainda não saiu, vamos ver o que é que vai acontecer, mas depois normalmente são levados 3, 4 jogadores para jogar singulares, seria razoável que tu estivesse, fostes pelo menos, se calhar contactado para haver essa abordagem, não tem havido essa proximidade. Eu acho que as pessoas que fazem essa decisão, acho que eles nem sequer, se calhar, têm o meu telefone gravado no telefone deles, portanto, não estou à espera de uma chamada deles, mas que fazia sentido, se calhar, se jogasse por outros países, se calhar já tinha sido chamado várias vezes para jogar a taça de Davis. Infelizmente, essas pessoas foram mudadas, ou ficaram lá quase desde o princípio da minha carreira, porque eu já tive a 77 pares também, se não me engano, isso é o quarto ou quinto, o melhor português da história, estive lá quando ninguém esteve lá, portanto, lá está. Da federação, não espero qualquer tipo de ajuda, nem apoios, mas também é qualquer coisa que me orgulho deste ano, é ter conseguido fazer o resultado que eu fiz, praticamente sozinho, com a minha equipa, e certeza que o próximo ano vou contar com essa mesma equipa para conseguir melhores resultados. E em relação à tua equipa, não sei se tu queres falar um bocadinho disso, porque ela tem sofrido algumas alterações, obviamente que o teu pai é a figura mais importante da tua carreira, imagino, da tua vida tenística, não é? Mas como é que foi passar, se calhar, de muitos anos em que o teu pai era a figura única da tua equipa técnica, para depois teres alargado, porque tens estado com algumas pessoas diferentes ao longo dos anos? É, o Covid também forçou um bocado isso, porque o meu pai, pronto, já não vai viajar, por acaso, se calhar vamos juntos para a Austrália, que isso vai ser divertido, porque ele já não viajava muito, portanto, ele dizia, vá, se calificares para a Austrália, prometo que eu vou contigo para a Austrália, para a Austrália eu vou, lá está, já está feito o meu trabalho, agora só resta a ele apanar o avião e vir comigo. Mas sim, mas tive um período de adaptação também com o Fred, aquilo correu bem, os meses que tiramos juntos, depois o Edu entrou na equipa o ano passado, depois de eu ter acabado com o Abus, com o Arti, estive com o Arti durante 4 meses a fazer para a temporada o ano passado, e isso foi muito importante para mim, porque foi uma altura que eu precisava ganhar ritmo, precisava muitas horas no corte e ele aguentava bem essas horas, portanto foi excelente para mim, e desde então, desde aquele período de fevereiro, março, comecei com o Edu, ali a fazer um trabalho assim mais em termos de ajudar, de conjunto com o meu pai, mas pronto, mas sempre que eu estou no Algarve, estou sempre com o meu pai, o Edu às vezes vem cá abaixo, outras vezes acompanha-me ao torneio como fez em Castelo Branco, como faz em Sintra, e coisas assim desse género. E agora, para o próximo ano, temos o Fábio com ele a juntar-se à equipa, que vai ser mais o treinador de viagens e vai fazer as viagens em que o Edu também, como tem as responsabilidades que ele tem em Lisboa, não pode fazer, portanto o Fábio vai-se juntar nesse aspecto para o próximo ano, algumas semanas, para eu não viajar sozinho. Olha, Gonçalo, este foi um ano a jogar muitos ITFs e em muitos países bem diferentes, e até alguns mais exóticos, eu imagino que tu tenhas visto e que tenhas vivido muita coisa, quais é que são as histórias assim mais curiosas e mais recambolestas, que recambolestas que tu tiveste este ano? Por exemplo, este ano eu tive um torneio em que quando eu cheguei ao clube disse assim, não há maneira que eu vou conseguir sobreviver esta semana, que foi na Sofia, na Bulgária. A coisa que me fez sobreviver é que eu fiquei no melhor hotel da cidade, fiquei no Intercontinental, então eu só saía do hotel mesmo para ir jogar o jogo e voltava logo para o hotel, que em que chegavas ao corte central daquele clube, tinha as linhas assim meia tortas, não estavam bem retas, e tinha um, pá, eu perguntei ao árbitro, mas isto se pode jogar aqui? Ele disse, opá, sabes como é que é, Gonçalo, isto é um ITF, um challenger, opá, são só dois centímetros, e eu disse assim, bem, são dois centímetros, pá, mas são dois centímetros, faz um bocado a diferença, tipo, da bola entrar ou sair, eu disse, eu sei, eu sei, pronto, eu vou-te fazer jogar no outro campo, e ele fazia-me jogar mais no outro campo, a verdade é que o outro campo estava destruído, não tinha buracos, tinha tudo, acabei por ganhar esse torneio, mas, no princípio, quando eu cheguei lá no primeiro dia, fiquei um bocado chocado, ainda por cima, porque eu só fui a esse clube no dia da minha primeira ronda, porque eu estive a treinar com a Federação da Bulgária, com o Kuzma Nove, e com esses jogadores todos, no centro da Federação, que era giro, que estava-se muito bem dentro de um parque, e então, quando eu cheguei àquele clube, eles tinham um avisado, pá, aquilo não é igual, mas quando eu cheguei lá e vinha as linhas todas tortas, e assim, de não ser igual a ser as linhas tortas, pá, é um bocado diferente, é, isso foi um bocado chocante. Depois, o Kuwait, um torneio de 15 mil dólares, mas aquilo é um ATP 250 ou um Masters 1000, ou seja, as condições... Na Academia do Rafa, não é? Na Academia do Rafa, do Kuwait, aquilo é surreal, eu acho que há poucos clubes no mundo que vivem com aquelas condições em que tem um hotel, grande raia de 5 estrelas, surreal, conectado, um túnel com a Federação, com um shopping mall enorme, com todos os restaurantes, todas as coisas, e o corte central é muito bonito, e todas as condições que lá está, e depois também, lá está, estavam lá vários portugueses, tinha lá o Miquel, tinha lá o Nuno, portanto, era giro estar com eles, foi giro, e é muito bom aquele país também. Olha, tu ainda é jovem, tens só 28 anos, quais é que são os objetivos que tu tens no ténis e qual é que é o teu grande sonho? Assim, o ténis é uma parte da minha vida, mas também não é toda a minha vida, eu não sou daqueles jogadores que dependem, há muitos jogadores no circuito que dependem daquilo que eles ganham no ténis para sobreviver, esse não é o meu caso, nem nunca foi, mas obviamente que eu sou competitivo, quero ganhar, quero estar a jogar os melhores torneios do mundo e tudo isso, mas também não vou deixar-me divertir, não vou deixar de conhecer países, de abrir, de fazer novas amizades e todas essas coisas. Portanto, só me resta divertir, ser profissional no máximo possível, quando é que estar em campo, e ver os resultados que irão vir, mas obviamente que para o ano eu acho que, assim, em nível ténis, eu acho que tem nível para estar a top 100, a verdade é que nível sofrimento, não sei se tenho o sofrimento todas as semanas para lá chegar, mas vou tentar, estar, este ano foi um ano bastante sofrido, porque lá está, estava a jogar torneios assim um bocado piores, e consegui ultrapassar essas coisas todas, e como eu vi, esta semana estive a jogar com jogadores de top 100, ia treinar com eles, ia bater bolas com eles, e não houve qualquer diferença, até um deles eu acabei por ganhar, portanto, sinto que estou lá, estou no bom caminho. O objetivo seria, pá, seria giro estar no top 100, seria giro jogar os Masters 1000, e estar no meio daqueles jogadores todos, e pronto. Isso seria giro jogar esses torneios. Tu, para já, já tens garantido que vais jogar o Open da Austrália, e obviamente, como dizias, há agora uma hipótese maior de começar a entrar nesses torneios, até porque os Masters 1000 agora são maiores, quase todos, tem o qualifying que vai até mais abaixo, acredito que tu gostas de divertir e gostas de viajar, mas se puderes viajar e divertir-te em torneios maiores, onde se ganha mais pontos e mais dinheiro por cada vitória, será melhor. O ano conseguido estar no top 100, com 40 vitórias, era muito melhor para o corpo e era muito mais divertido. Dizia que eu tinha muito mais tempo para fazer outras coisas, não é, Zé? Mas pronto, é isso o objetivo, é jogar esses torneios. Lá está, o próximo ano é um ano que, pronto, lá está, não vou fazer parte das Olimpíadas de Paris também, porque eu não vou ter ranking, esta vez não tenho ranking para qualificar, vai haver ali um mês em que vai haver muitos torneios ATPs de 250, vai haver 4 numa semana, 3 na outra semana, portanto, se estivesse ali numa zona dos 160, 150, estaria com a entrada direta no quadro principal nessas semanas, que é obviamente um objetivo que eu tenho, é nessas semanas estar mais ou menos nesse ranking para aproveitar, enquanto os outros vão jogar as Olimpíadas e aproveitar o espaço que eles deixam, não é, nos torneios ATP e pronto, e estar naquele ranking, eu acho que ranking de 150 é muito real, porque lá está também, eu só preciso defender, o máximo que eu defendo é 25 pontos por semana, não é quartos de um challenger e é muito possível, eu também estou em umas semanas, por exemplo, o primeiro challenger da semana em Weiras, eu era com a série número 1, sendo que com essa série também os quartos ficam muito mais, muito mais fáceis de lá chegar e eu acho que eu tenho tênis para lá ir àquelas rondas. Sim, em Daniels e Miami, não vou mentir que tem aquilo atrasado no calendário e com possibilidades de lá ir e com vontade de lá ir jogar. Em Daniels já estive uma vez, já conheço as condições e tudo, Miami, no ano que eu fui a Daniels fiquei um fora em Miami, portanto não pude jogar, tive pena porque Cardon Park, foi o último ano que jogaram em Cardon e eu tinha 4 anos de estar vivendo em Miami com o meu pai e ia todos os anos ver Cardon e era um torneio que eu muito gostava de jogar, mas pronto, fiquei um fora, paciência, se eu jogar agora no Hard Rock Stadium também não há de ser nada mal. E fisicamente falavas dos 92 encontros, como é que se chega a estas semanas fisicamente? Tu nunca tiveste nada de particularmente grave ao longo do ano, tiveste sempre mais ou menos bem, aqui e ali umas ou dois, mas como é que estás? Não, mas já está, também fui esperto, também chegava umas semanas que sabia que, meninos, se puxasse um pouquinho mais ia acontecer qualquer coisa, aportava por retirar-me logo. Tentava-me a melhor para entrar em campo, tentar ver se o outro jogador tinha um dia pior do que eu ou se eu conseguia ultrapassar aquela ronda sem fazer o máximo esforço, se o outro jogador tivesse um mau dia, porque é que eu ia-me retirar antes de entrar em campo, certo? Mas pronto, mas lá está, mal sentia qualquer coisa, retirava-me logo e aconteceu 8 vezes ou 9 vezes este ano em que tive que fazer tal coisa, mas também vendo os números de jogos que fiz, acho que é bastante pouco a porcentagem de tudo que aconteceu, mas sim, mas a experiência também ajuda a aprender, porque quando eu era mais novo sentia uma dor, mas não, mas continuava, tal coisa que joguei com uma fratura de stress no pé durante um mês, até que já não conseguia mesmo andar, parti o meu pulso a jogar o Master Shanghai, caí a treinar, parti o pulso, fiquei na China a jogar 4 challengers mais, que até cheguei a ganhar um jogo com o braço, com um gesso no braço e consegui ganhar uma ronda no challenger, mas pronto, mas essas coisas já não estou apto nem com vontade de fazer isso, mal sinto uma dor, acho-me a parar e perder uma semana do que perder um mês ou dois. Olha, tu há bocadinho falaste de quereres estar entre os melhores do mundo, poderes conviver com ele, se tu pudesses escolher dois tenistas para ir jantar com eles, quem é que eram e o que é que lhes perguntavas? Não iam ser desta geração, porque eu acho que nesta geração os jogadores, primeiro há muito dinheiro, que compreende-se que pronto, há muito dinheiro envolvido, há muita gente, há muita coisa fora do campo que sequer as pessoas não sabem e não têm essas experiências que um espectador não percebe, mas na altura que por exemplo estava o Borgo ou estava o Vítor Gelatis ou estavam aqueles craques todos, aquilo era como um bocado do que aconteceu esta semana na Venezuela, é vamos jogar tênis à noite, mas durante acabamos o tênis, vamos todos jantar fora juntos, vamos todos à discoteca dançar um pouquinho e vamos depois todos para o hotel juntos e o tênis ficou um bocado famoso e um bocado com aquele glamour de ser um desporto, assim, dos jogadores terem aquela fama de playboy e tudo isso por causa disso, por causa desses jogadores. Hoje em dia não tem assim muitas histórias fora do campo que se podem dizer muito engraçadas, enquanto eu estive com o Borgo há três anos atrás, porque o meu pai treinava na mesma academia daquele quando o meu pai era jogador e disse a ele que era filho do meu pai e eu, ai, o teu pai, lembro-me muito bem do teu pai, o teu pai tinha dois Ferraris, um branco e um vermelho e pá, o Vítor andava sempre com o teu pai, aquilo era só noitadas, era só festas, pá, mas o teu pai treinava muitas horas, mas depois, pá, era uma coisa muito engraçada e dava-me assim, deu-me assim umas histórias e eu disse assim, ah pois, está bem, vou dizer isso ao meu pai depois. É giro, é giro, eu se tivesse que ir a jantar com os jogadores ponho o Vítor, Gerlates, por ser um dos melhores amigos do meu pai, que infelizmente já não está cá para me contar essas histórias e se calhar o Arthur Ashe, por tudo que ele representa ao tânis nos Estados Unidos. E quando tu olhas para o circuito hoje em dia, quem é que te enche as medidas do que tu vês do tênis? Não sei se tu és muito ver tênis ou não, não tenho essa noção. Eu gosto de ver tênis, eu gosto, há jogos que obviamente colo-me ao computador ou à televisão. Infelizmente é difícil às vezes a viajar porque não tens os horários certos, se os tênis estão nos Estados Unidos e tu estás na China, vais ver é highlights, não vais ver os jogos. Mas sim, eu gosto muito de ver o Alcaraz, por exemplo, gosto muito de ver o Djokovic, o Rafa vai voltar, esperamos que volte com saúde e volte ao que era antigamente. Esses jogadores tipo o Rafa, Djokovic e Federer, aquilo que eles são capazes de fazer que estar fora um ano e depois voltarem como se nada fosse, eu não sei como é que eles fazem, sinceramente. Se não tocar a raquete durante um mês, parece que quando voltar não estou lá, não sei jogar. Mas sim, mas esses jogadores são qualquer. Então o Djokovic hoje em dia, acho eu e acho que muitas pessoas acham que é o melhor jogador de todos os tempos. Os números não mentem. Tu falavas há pouco de que os jogadores hoje em dia não têm tantas histórias, até porque hoje em dia é tudo muito mais policiado, não só a questão do dinheiro, mas também há muito politicamente correto. Mas tu tens algumas histórias engraçadas. Eu lembro que tu há uns tempos contaste-me uma situação com o Tony Godzi, que foi teu motorista num torneio em Cleveland, não foi? Essa história é engraçada, se puderes contar. Estava eu em Cleveland e aquilo estava a nevar, estava tipo 20 abaixo e nós tínhamos chegado lá tarde, tipo, o clube já não estava a servir comida e de repente aparece-me assim um senhor e diz, ah, eu conheço ali um restaurante tailandês, que és, eu levo-te e depois ligas-me e eu vou-te buscar de volta. E eu, tá, obrigado, agradeço. Então eu e o meu pai fomos no carro com o Tony, que na altura pensava que fosse uma pessoa normal, não é? E ele estava-me a falar, ah, então já, de onde é que estás a vir? Eu estava, nesse ano tinha jogado o Australian Open, então disse, ah, estava a vir do Australian Open, joguei em Newport Beach, Dallas e agora estou aqui em Cleveland. E era ele, ah, eu também estive em Austrália agora com o meu filho e a minha mulher e a minha filha. Eu, ah, estiveste? Porra, e quais foram os jogos que viste? Ah, vimos a final e tal, vimos o Roger com não sei o quê, não lembro quem é que foi a final desse ano, mas vimos o Roger com não sei o quê. Ah, porra, porra, é, eu sou amigo do Roger. E eu, lá está, ok, és amigo do Roger, está bem, és amigo do Roger. Pronto, chegamos ao restaurante, acabei de jantar com o meu pai, ligo outra vez ao Tony, digo, Tony, agora que vamos jantar e tal. E disse, ah, também eu chego daqui a 10 minutos. E pronto, estivemos no carro, eles chegamos ao clube e ficamos no carro assim à conversa uns tempos. E depois eu, o meu pai pergunta, então o que é que fazes da vida? Ele disse, ah, eu sou agente de jogadores. E eu, é, ora, és, e quais são os teus jogadores? E ele disse, ah pá, tem um argentino, tem um suíço e tem um alemão. E eu, ah, é, e são conhecidos? O suíço quem é? E eu, na altura, quando ele disse-me suíço, disse, quem é? É o Henry Laxonan? É o Laxonan? Eu, assim, é o Laxonan? Não, não, quem é o suíço? Não, 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 é o Roger Federer, Del Potro e Zverev. E eu, assim, fuck, ok, está, não há nada mal atualista. E pronto, foi boa. E ele depois acabou por criar, criar também a Lever Cup, não é? E hoje em dia, hoje em dia é um dos homens mais poderosos do ténis mundial. E é engraçado que ele tenha, que ele no seu torneio local vá ajudar-se o torneio fazendo-me turista. É, ele, o filho dele joga naquele, é sócio do clube, eles são todos sócios daquele clube. E nos Estados Unidos há muito essa, pronto, essa cultura de quando fazem um evento as pessoas daquele mesmo clube ajudarem com serem motoristas ou darem uma mão aqui ou lá e pronto, e ele fez isso. Mas pronto, mas sim, mas foi engraçado. Ora, um das pessoas mais importantes do ténis. Mas é giro, acontece várias vezes. As pessoas são assim mais, que têm mais ou que são mais influentes, serem assim muito básicas. Mas hoje, a verdade é que acontece bastante neste mundo. Ora, tu, no meio disto tudo e com a vida que tu tens tido, como tu disseste, já estiveste em posição de apuramento para os Jogos Olímpicos, já foste top 100 de pares, já foste top 200 de singulares também. O que eu te pergunto é se, no meio disto e com lesões e com tudo, também com a Covid na altura, em algum momento já te passou pela cabeça largares o ténis? Até porque, como tu dizes, a tua vida não depende disso. Já te passou pela cabeça? Sim. O ano passado, com a lesão que eu tive em Abril do Joelho, primeiro fazia exames e eles todos a dizerem, pronto, não sei se era melhor operar, ou fazer aqui uma pequena operação ao joelho para ver se isto acelera. E eu, sinceramente, não estava nem aí para ser operado ao joelho, porque se qualquer coisa acontece mal nesses lugares do corpo, a recuperação é muito difícil. Então, optei por ir mais na calma. Disse assim, pá, isto há de passar sozinho, ou seja, isto não é tão grave. Há de passar sozinho. Então, fiquei fora dos campos bastante tempo. Até, jogava um torneio aí, eu lembro de ter entrado em Genebra, no ATP de Genebra, e eu disse assim, eu vou, entrei no ATP da Holanda, em Helva, que eu não consigo pronunciar esse nome. Zé, se quer, consegues-me pronunciar? Sertogenbosch. Sertogenbosch. E pronto, aproveitei e joguei esses dois torneios, mas não estava, fisicamente, nem tinha treinado. E no último torneio, nesse de Helva, eu joguei contra um jogador que já conhecia de muitos anos, que era o Gil Simon. E ele também estava-se a retirar, eram os últimos torneios dele. E eu lembro de ter acabado o jogo com ele, e ele perguntar-me, então, como é que estás, onde é que estás a vir e tal. E eu, nesse momento, estava a vir de um mês e meio de férias na Ásia. Fiz um papel em minha mala e disse assim, pai, eu vou para a Ásia, um mês e meio vou viajar. Porque estava a ficar um bocado farto, estar em casa, lá está. Uma pessoa habitua-se a viajar. Depois fica em casa duas, três semanas, sem poder treinar, sem poder fazer nada. Pronto, ora, eu vou agora para a Ásia. Então, fiz uma viagem em Singapura, Cambódia, Tailândia, Filipinas, tudo sozinho. E foi giro, porque o tênis também cria essas coisas, que uma pessoa viaja, mas nunca está sozinho, porque tinha lá contactos, tinha lá amigos, que fiz o circuito. Portanto, estava acompanhado, mesmo de estar sozinho, estava sempre a ver amigos antigos. Eu voltei a casa, dois dias depois, dizem que eu entrei no torneio, chego lá, jogo o Gil Simon sem treinar, e perco no terceiro set, tendo o break-point no terceiro, para ir acima 3-1. E acabei por perder esse jogo, e no fim, estava a tomar banho nos vestuários, ele veio ter comigo, e ficámos três horas a falar nos vestuários, eu e ele, três horas. E eu a contá-lo, a dizer, pá, eu acho que isto é o fim, tipo, acho que já não estou aí, já não vou fazer mais isto, estou com outros projetos na vida, de hotéis, fazer, montar uma cadeia de hotéis, gostava de também continuar aí. E ele disse-me, pá, ora, estás a jogar bem, tipo, se tu não jogaste tênis durante um mês e meio, e estás a jogar assim, ele tinha feito quartos, tinha ganho o carrinho de busta, ou em Rolanga Roja, a semana anterior, tipo, se estás a jogar assim tão bem, porquê que não voltas? Porquê que não tentas? E eu, não, estou cansado, não estou mesmo afim. Voltei a casa, e umas semanas depois, estamos nos Challengers em Lisboa. E o Oshida, um amigo meu, o Oshida, vem ter comigo a casa, e treinamos uma semana juntos. Treinamos os dois uma semana. E o Oshida acaba por ganhar o Challenger, e aqui em casa eu estava sempre a dar porrada a ele. Eu disse assim, como é que é possível que ele ganhe? A verdade é que também não tive nenhum quadro fácil nesse Challenger, acabei por ganhar o Balúcio, e depois perdi com o Jerry, portanto, não tive nenhum os mais fáceis de quadros. E ele furou bem aquele torneio, e fiquei todo contente por ele ter ganho. E depois fui para a Colômbia, não sei o quê, e também, pronto, pensei em outras coisas. Mas sim, mas estava a ter aquela sorte, digamos assim, dos amigos aparecerem, e darem-me treinos, darem-me ritmo, e darem-me também motivação. E os resultados das pessoas que eu estava a treinar estavam a ser bons, teve a dizer, foi o que eles conseguem, eles nem fazer nada, estou a fazer, estou a jogar bem. E pronto, mas eu também cheguei a um ponto que disse, não, o trabalho que eu vou ter que voltar a fazer todo, o meu ranking está muito mal, vai ser muito trabalho para voltar ao sítio onde eu estava. E eu disse ao meu pai, e disse à minha mãe, aos meus avós, que o Braga e Lisboa, Braga e Sif, do ano passado, iam ser os meus últimos torneios, que ia acabar, que ia acabar aí. Aliás, os meus avós e a minha mãe vieram-me ver a primeira ronda em Braga, e foi a primeira vez que meus avós, do lado materno, vieram-me ver jogar, que eles nunca vieram-me ver jogar, um torneio assim, oficial, profissional. E ganhei esse jogo, e pronto, depois todos sabemos o que aconteceu em Braga, acabei por sair do corte, a receber uma multa pesada, e disse assim, pronto, eu vou-me embora. Obviamente fui-me embora, porque também estava a pensar, isto já não faz diferença nenhuma, já que vou-me embora, vou-me embora com uma vitória. E voltei para casa. Voltei para casa, estava na praia, estava a jogar golfe, e depois esqueci-me das listas, e acabei por entrar em Lisboa. Entrei em Lisboa, no CIF, no Qualifán, e eu liguei para a ATP a dizer, ora, eu afinal não vou, tipo, eu não quero ir para Lisboa. E eles ligaram-me de volta a dizer, ora, se tu não for, já é uma multa. E eu disse assim, fogo, já chega de multas, já chega, já está bem, tipo, ok, eu vou para Lisboa. Então fui. Acabei para acessar o Qualifán, a ganhar o Matias, o Balucho, e depois, lá está, tu como outra vez, o Beno Aper, um jogador bom, todos sabemos que está muito bem. E ao fim do jogo, ele também me disse, ora, o Gilles falou-me, tal, que tu estás a pensar de desistir, e tal, como é, porquê que não continuas? E eu, tá, eu estou a pensar, se quer, pensar, ir atrás, e tentar, vou tentar. Acabei por ganhar o título em paz, essa semana, e depois voltei para casa, e disse assim, ok, vou para a Inglaterra jogar dois Futures. E tive a sorte de conhecer o Artie, naqueles dois turnéis, que eu estava a acabar um projeto com um jogador júnior em inglês, e depois foi onde eu comecei com ele. E aí, a história, depois, já estão 92 jogos deste ano. Mas estava, ou seja, estava mesmo naquela, por um fio, ou seja, por um passo, ou menos um passo, ou menos uma conversa, ou menos duas conversas, estava numa, deixado de jogar tênis, mas o dia que eu deixar, eu não vou dizer, ou seja, vou deixar muito tranquilamente, eu não sou daquela coisa de, vou deixar, e depois ir jogar um torneio, ou dois torneis, ou três torneis, ou uma coisa assim, opa, diga a quem me ajudou, a quem esteve comigo, vou dizer, ora, este é o meu último jogo, venham ver, estamos todos em amigos, em família, e acabou. Agradecemos ao Gil Simão, e ao Beno Aper, pela ajuda deles. Exatamente. Mais o Gil, o Gil, pronto, porque o Gil também fazia parte do Players Council, durante muitos anos, portanto, daí eu tive muitas conversas com ele, quando veio a parte do Transition Tour, e todas as coisas, que eles fizeram a ITF, eu e um grupo de jogadores, estávamos muito contra disso, e andávamos sempre a dar cabo da cabeça dele, a dizer, opa, não podes deixar isto passar, tipo, tens que pôr a ATP, não sei o quê. Infelizmente, lá está, a parte que as pessoas não percebem, é que os jogadores não têm bastante controle, daquilo que estava a acontecer nos torneis, e hoje em dia, lá está o agradecimento de muitos jogadores ao Djokovic, por ter criado aquilo que ele criou, porque as coisas estão a mudar, graças a isso. Olha, Gonçalo, aqui mesmo para finalizar, e temos 3 minutos, vou fazer aqui um desafio, muitos jogadores têm feito, que é criar o tenista perfeito, eu digo a pancada, e tu dizes quem é que, quem é que é o teu eleito, portanto, para a direita, quem é? Para a direita, Rafa. Esquerda? Djokovic. Serviço? Serviço, Karl Luj. Ok. Já tive a experiência de ter serviço, e esse serviço dói muito. Resposta. Djokovic. Slice. Feather. Volley. Feather. Velocidade. Velocidade. Tiafo. Ok. Força mental. Rafa. E a celebração no corte? Celebração no corte? Vou dar essa ao Shelton, aquela do telefone, bastante boa. Ok, ok. É um que parece-me um jogador bastante difícil de bater. Seria, seria sem dúvida. Olha, Gonçalo, obrigado, foi aqui uma, foi aqui uma bela conversa, obrigado e boa sorte, para, para a próxima época, que o ténis nunca pare, e começa já daqui a, a duas semanas, e qualquer coisa, tens agora aí uma, um período de treinos em, em casa, felizmente no Algarve. O Gonçalo foi dos que nos obrigou a escrever mais notícias no Bola Amarela este ano, foi vitórias atrás de vitórias, portanto, se fez. Sim, e, infelizmente, ele no Algarve tem, não são as condições da Austrália, mas, apesar de tudo, em Portugal, são aquelas que mais se aproximam, porque o tempo, quase nunca está mau, e, está de bom aqui, tem estado, bom, lá está, não é a Venezuela, estou a sentir um bocado o frio, mas também, mas está-se bem, está-se muito bem aqui em casa, e, também é só 15 dias, que, em princípio, tive hoje o convite de fazer parte de uma outra exibição, em Singapura, de 3 dias, portanto, se aceitar, que ainda estou a pensar, dependendo de como é que ocorres esta primeira semana, de pré-temporada, irei já viajar no dia 26 para lá. É isso mesmo, primeiro o Natal em casa, e depois, e depois vais, vais viajar para os primeiros desafios. Uma boa comida lá no Maxwell Center, em Singapura. É isso, olha, obrigado, nós voltamos para a semana, com mais um episódio do podcast do Bola Amarela, já sabe, até lá, deixem-nos as vossas sugestões, partilhem muito o podcast, e nós voltamos para a semana. Tchau, 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 Legenda por Sônia Ruberti